Boas malta, daqui é o Afonso e hoje de manhã estava a passear pelo Instagram e deparei-me com uma coisa que toda a gente estava a partilhar, uma entrevista de uma senhora da CMTV em que a senhora disse alguma coisa que me deixou um bocadinho chocado. Aparentemente a senhora é médica. Sim senhora. Portanto, a proteína que se compra tem testa austrona, aparentemente. O que a senhora não sabe é que a testa austrona não pode ser administrada por via oral e não tem biodisponibilidade. O corpo não a recebe dessa maneira. E por isso é que as pessoas a injetam diretamente na corrente sanguínea, com agulhas. Isso era completamente evitável se ela fosse absorvida por via oral, mas como isso não é possível, tem de ser mesmo com agulha. É assim que se faz a administração de testa austrona exógena. Depois, a maioria das marcas que vende suplementos são testadas, têm todo um tipo de protocolos antes dos produtos serem comercializados e, como é óbvio, eles não deixam passar alguma coisa como isso. E nem sequer têm interesse de o fazer, não é? Porque depois a marca é que ia ficar prejudicada se, por acaso, algum atleta de alto rendimento tivesse a tomar um produto deles, tipo uma proteína, que é uma coisa básica. E depois, se aparecesse no controlante e doping desse atleta, a marca ia sair prejudicada. E, portanto, as companhias não têm interesse nisso e isso é completamente testado. Não é administrada dessa maneira e não há maneira nenhuma. É completamente falso o que a senhora disse. Então, o que é que é a testosterona? O que é que é a testosterona? Muito bem isto. Não vás ao médico, não é preciso. Bem, de volta ao vídeo. Primeiro, a testosterona é uma hormona que nós já produzimos, que o nosso corpo já produz. É uma hormona sexual masculina que é responsável pela promoção de características sexuais secundárias e é responsável pela maturação dos jovens. Coisas como o aumento da massa muscular, aumento de densidade óssea, entre outros. E a testosterona é um estróide. Isto, basicamente, só quer dizer que ela é um composto de lubele em gordura que tem 17 átomos de carbono, mas isso é para além do vídeo. E, enquanto estróide, ela pode ser também produzida sinteticamente para fins terapêuticos. Acho que não é tabo nenhum falar que as drogas existem, existem em Hollywood, existem em Portugal e existem, sobretudo, na indústria do cinema e na indústria das produções de TV porque os atores têm pressão para terem o corpo, de uma certa maneira, de um certo estético, que apela ao olhar. E, sentindo essa pressão, muitos atores acabam por tomar estas substâncias, que são ilegais, completamente ilegais. Sobretudo sem prescrição médica. O caso deste Ângelo Rodrigues, deste ator, ele está em coma induzido, mas, aparentemente, ele está estável. O que é que eu tenho a dizer sobre isto, para além de não usem drogas, é a legalidade da questão. É que o facto das coisas não serem ilegais faz com que seja tudo muito underground e estas drogas, as pessoas não sabem de onde é que elas vêm, como é que elas vêm, o que é que tem lá, se, de facto, é testosterona, se é misto de cão, se é outra coisa qualquer. É, tu nunca sabes ao certo, porque não é legal, não é controlado e mandas vir as coisas da China ou de sei lá de onde e depois quem te aplica isso é uma pessoa que nunca teve nenhum tipo de educação de comum. E depois as coisas correm mal, porque depois há infecções que são criadas. No caso do Ângelo, foi uma infecção local que depois evolui para uma infecção sistémica e aquilo não é nada bonito, não é nada bonito. Porque depois tem de se remover, tipo, a carne que está, tipo... Epá, pronto, não vou entrar em detalhes. E isso é o que eu acho que aconteceu, possivelmente. Possivelmente foi... Ele estava a fazer uma aplicação de testosterona, não deve ter sido a primeira que fez, claramente, mas... Correu mal e fez uma infecção e depois ele teve de ir para o hospital e a infecção prolongou-se e pronto. O pessoal, tipo, culturistas, profissionais e não sei o quê, eles falam disso. Que ficam com um bocado de uma infecção e depois têm de pôr não sei o quê e não faço ideia, pronto. É isso, malta. É tudo para o vídeo de hoje. Foi um vídeo um bocadinho à pressa, mas pronto. Espero que gostem. Foi só para dar um updatezinho. O próximo vídeo provavelmente vai ser sobre um update de treinos. Eu estou agora a fazer um bocadinho mais de alterofilismo e estou a curtir bastante. E vamos ver um vídeo sobre isso. Mas é isso. Até lá. Boas treinos. Não se metam em cenas esquisitas. É isso. É tudo. Fiquem fortes.